Esse papo de Agostinho, essa pose de malvadinho, mas eu não vou voltar Agora eu sou da cachorrada, não tô nem aí pra nada, quer replay, não vou te dar Agora chora, te joguei fora, não te quero mais Passou da hora, já pode ir embora, tu já ficou pra trás, sai Tentei te dar valor, você não quis, 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 agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, 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 engole o choro que acabou aqui Tentei te dar valor, você não quis, 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 agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, 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 engole o choro que acabou aqui Tu vai me ver no paredão, copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão Tu vai me ver no paredão, de copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão Junto com as amigas batendo a bunda no chão Esse papo de Agostinho, essa pose de Malvadinho, mas eu não vou voltar Agora eu sou da cachorrada, não tô nem aí pra nada Quer replay, não vou te dar Agora chora, te joguei fora, não te quero mais Passou da hora, já pode ir embora Tu já ficou pra trás, sai Tentei te dar valor, você não quis, quis, quis Agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, quis, quis Engole o choro que acabou aqui Tentei te dar valor, você não quis, quis, quis Agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, quis, quis Engole o choro que acabou aqui Tu vai me ver no paredão, copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão Tu vai me ver no paredão, de copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão No chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão, no chão Junto com as amigas batendo a bunda no chão Tentei te dar valor, você não quis, quis, quis Agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, quis, quis Engole o choro que acabou aqui Tentei te dar valor, você não quis, quis, quis Agora chora pra voltar pra mim Você não deu valor, agora quis, quis, quis Engole o choro que acabou aqui Tu vai me ver no paredão, copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão Tu vai me ver no paredão, de copão, na mão Junto com as amigas batendo a bunda no chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão